Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira 24 de março, agora na Espanha 20 horas e 22 minutos, no Brasil 16 e 22 da tarde. Gente, eu estou no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que os fundos estão de uma maneira geral ascendentes aqui, os topos descendentes. A gente segue aqui parecendo desenhar uma cunha triangular, vamos ver se esse fundo de hoje passa a ser respeitado pelas próximas agulhadas que provavelmente virão no final de semana. A gente está se sustentando agora pela própria VWAP semanal, que está ali próxima de 28 mil dólares. Nós fizemos a mínima hoje em 27.523, vamos ver se o final de semana fica emprestando vigência a essa cunha triangular, que parece que está se desenhando aqui no 4 horas, para depois retomar a pernada impulsiva. No final de semana, normalmente o volume é mais baixo, mas é possível também que ocorra um movimento com maior musculatura no próprio final de semana. Não é incomum no mundo cripto isso, normalmente o volume baixa um pouco. No diário, por incrível que pareça, apesar desse marasmo do mercado, a gente não engolfou. Promovemos um corpo real com a aresta superior protuberante em relação ao corpo real do candle de ontem e a gente reverteu aquele engolfamento do candle do dia 21 de março, ou seja, segue o ímpeto comprador aqui em direção a 30 mil dólares. As três linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para cima, na projeção a nebulosidade esverdeada segue abrindo a chamada boca de jacaré. Quando a gente ostentar uns três quadrantes aqui de espessura, a gente pode esperar uma aproximação do preço até a nuvem. Enquanto isso não acontecer, o ímpeto comprador vai continuar vigente. No intraday, a BTC está um reloginho, por assim dizer. Vocês vejam que hoje, a mínima, a gente respeitou aqui a primeira lower de ontem. A gente ficou basicamente na madrugada batendo na lower, voltando para ver o app. Aí os mercados financeiros tradicionais abriram, a BTC começou a esgarçar a lower e agora está voltando em direção a ver o app. Na sala de sinais, todos os sinais fecharam. No CorpTrade só tem um sinal aberto, que já já vai fechar com lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, na capa aqui da Cointelegraph, o balanço patrimonial do Fed adicionou 393 bilhões de dólares em duas semanas. É possível que isso envie o preço da BTC para um patamar acima até de 40 mil dólares. Alguns analistas estão pontificando que essa expansão do balanço patrimonial do Federal Reserve, que começou uma rodada de impressão contábil de dinheiro, por assim dizer, vai impulsionar o preço da BTC para além de 30k. E a Binance suspendeu negociação no mercado esporte devido a um bug técnico. Muita gente ficou empolvorosa. Até os saques, o withdrawal ficou suspenso, mas já tudo voltou à normalidade. E a Nasdaq vai lançar um serviço de custódia cripto para BTC e ETH em 2023, ainda esse ano. E vai inaugurar um braço de ativos digitais. Mas, de repente, é esse nível de liquidez que está faltando ao mundo cripto. Uma bolsa de valores do mercado tradicional começar a listar ativos criptográficos. E na Ceara Geopolítica e Finanças Internacionais, até o chanceler alemão, o Olaf Scholz, se meteu no dump do Deutsche Bank hoje e disse que o banco é rentável e que o mercado, por vezes, se comporta de maneira irracional. Só que o mercado só está fazendo conta. Uma entrevista muito interessante com o Rick Santelli na CME Group. Ele soltou o verbo. Ele disse que essa crise é muito mais do que uma crise bancária. É uma crise do Fed. E que, na verdade, essa crise foi construída sobre uma crise que nunca foi resolvida. Que é o tamanho do balanço patrimonial do Federal Reserve. Segundo o Rick Santelli, o que a gente está presenciando é o começo de uma crise sem precedentes. Segundo ele, a quantidade de trilhões de dólares em treasuries, em títulos norte-americanos, rodando pela Europa com taxa real negativada é tamanha que, se o Fed continuar aumentando as taxas de juros e a Europa indo na esteira, é muito provável que tudo isso vire pó. Porque tem muito título de longo prazo, ou seja, que vai prender a grana do sujeito por mais de uma década pagando uma taxa real negativada num montante tal que vai pulverizar o valor do título diante da nova taxa básica de juros que está indo para um patamar de 5%. Segundo ele, é a receita perfeita para tudo, para simplesmente tudo quebrar. E a Rússia agora, no começo da tarde, anunciou uma convocação de 400 mil recrutas. E é provável que esse conflito russo-ucraniano siga escalando, porque com quase meio milhão de novos recrutas convocados, lembrando que a Rússia libera até o sistema prisional em troca da remissão da pena para poder entrar no fronte da guerra contra a Ucrânia. Ou seja, tudo isso é bizarro, o que está acontecendo na Europa em pleno ano de 2023, mas o fato é que a BTC segue resiliente. Aqui nos 5 minutos a gente agora está voltando forte para o patamar da VWAP no Intraday, que está lá em 28.040, 28.050, para ali acumular e se decidir para uma nova pernada, provavelmente impulsiva. A gente vai ficar o final de semana dando vigência a essa cunha triangular aqui no 4 Horas. Provavelmente a gente vai bater aqui na aresta superior, no patamar de 28.350, voltar para 28.000 e ficar quicando para em algum momento romper essa cunha triangular para cima. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.